Hoje é o dia do idoso e há 15 anos o Estatuto do Idoso entrou em vigor no Brasil. Mas de lá pra cá, o que mudou, hein? Será que os direitos deste público têm sido respeitados? Como vive essa população aqui na nossa região? Será que tem motivos para comemorar? Veja na reportagem da Melissa Alcântara. Dona Maria fica emocionada quando lembra da época em que vivia com o filho. Ela conta que era agredida verbal e fisicamente e que até o benefício que ela recebe ficava pra ele. Eu tinha medo dele, eu tinha medo, eu senti muito medo deles. Hoje ela mora em uma casa de repouso e tem até medida protetiva para não ser vítima de mais abusos por parte do próprio filho. O triste é que casos como o dela não são difíceis de serem encontrados. Um levantamento do Conselho Municipal de Direitos do Idoso de Rio Preto mostra que a cada cinco dias, dois idosos são vítimas de algum tipo de violência. E os agressores costumam ser os filhos, netos ou outro parente próximo. De 2009 a 2017, foram 1.121 notificações registradas. Os idosos são vítimas frágeis de crimes como lesão corporal, estelionato, roubo. Situações que vêm aumentando com o passar do tempo e exigem uma mudança de postura da sociedade como um todo. O espaço do idoso tem que ser respeitado, as manias do idoso devem ser toleradas, né? Então, quando não sabem lidar com essa situação, procurem a delegacia. Porque muitos temem a acusação de negligência, de abandono, quando na verdade o idoso não permite que ninguém entre, conviva, né? Sob o mesmo teto e também não permite resistir na companhia de filhos. Seu Cláudio conhece bem como pode ser a dureza do tratamento das pessoas com o idoso. A indiferença e até a crueldade são rotineiras. Ah, eu fui discriminado pela sociedade, né? Por causa. Não tive uma assistência social. Minha residência pegou fogo, queimou tudo. Ninguém tomou atitude, pelo menos para me ajudar, né? Para seu Heron, o Estatuto do Idoso, promulgado há 15 anos, trouxe muitos benefícios e garantiu alguns direitos. Mas ele acredita que muita coisa ainda precisa mudar. Meu sentimento é que o idoso tem que ser mais valorizado. Nós também somos gente. Nós não somos jogadas traças. A assistente social explica que casos de negligência e desprezo, considerados menos graves do que as agressões físicas ou a violência financeira, também produzem grandes estragos. Muitos idosos sentem-se abandonados e entram em depressão. Ele não quer não ser o incômodo para a família e não ficar contra a família, então às vezes ele aceita a situação, mas não é realmente o que ele gostaria. Então ele entra em depressão e às vezes vai até óbito. Para resolver casos de tristeza ou solidão, seu Alcides tem uma receitinha milagrosa, que tem dado muito certo na vida dele. Vive essa vida da melhor forma possível. Não sofra tanto para poder ser mais feliz. E olha, em caso de denúncia, você pode ligar no 100 ou no 180.